Um cantor sobre Guerreiro Já me sabe quem é Guerreiro? Sim Um breve fotograma Um beijos e um beijos Já me sabe quem é Guerreiro? Um beijos e um beijos E o cabelo da Maru de Par Cheira bem, cheira a Lisboa Que uma rosa frita flara Cheira bem Cheira a Lisboa Que um beijos e um beijos e um beijos Que é o barulho de Pará Que é o barulho de Pará Amém.